O que é o Grame de Luanda? E meu coração ri, meus olhos fecham, sou dado. Não se pense nas Ingombotas como um bairro triste, pelo contrário, era o bairro mais vivo da cidade. Sobretudo de noite, quando Luanda fechava os olhos e adromescia com a cabeça encostada às areias da bainha. Sobretudo de noite, quando Luanda fechava os olhos fechava os olhos fechava os olhos fechavam. Sobretudo de noite, quando Luanda fechava os olhos fechavam. Sobretudo de noite, quando Luanda fechava os olhos fechavam. Sobretudo de noite, quando Luanda fechava os olhos fechavam.